Chama Filipão Deixou seu bebê na calçada, largada as garrafas, ó como é que eu tô Seu bebê tá vivo amor, bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá vivo amor, bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá vivo amor, bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá vivo amor, bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá vivo amor, bebendo, beijando, tocando o terror